Olá, bem-vindo, bem-vindo a mais um Que Trem É Esse, a série de divulgação científica do grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo. Hoje a gente recebe aqui na nossa série o Marcelo Freire, que é doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea pela UFBA, é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto e coordena o CONJOR. Marcelo também estuda Comunicação Digital. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite, né, é sempre bom estar aqui. Bom, na comunicação são feitos muitos estudos de interface, a gente discute muito isso, que a comunicação, ela não é uma área independente, como nada na ciência é independente, né, e a gente trabalha em diálogo com conceitos e com metodologias de várias outras áreas. Na comunicação digital, muitos conceitos de outras áreas têm sido apropriados, adaptados, aplicados. Hoje a gente vai conversar com o Marcelo sobre um desses conceitos, que é a Fordance, mas o que será que é isso? Então, eu te pergunto, Marcelo, que trem é esse e o que é a Fordance? A Fordance é um conceito, né, uma ideia que veio junto com o conceito de usabilidade, né, foi conhecido a partir dessa associação, e o a Fordance vem do verbo afford, né, em inglês, que é permitir. Então, ele é uma área que vai avaliar o que é possível fazer com as coisas, basicamente, né, como que a gente usa, qual é a função, como é que é a facilidade de aprendizado, o que que está inscrito nos objetos que faz com que a gente consiga usá-los. E aí, a partir disso, entender quais são as apropriações, as ressignificações que esses objetos têm e as ações que a gente tem com eles. O conceito entrou na comunicação, a porta de entrada dele foi o design, mas ele tem se replicado na comunicação digital, ele tem vindo para os objetos digitais, como é que está esse processo? A Fordance, ela é utilizada na comunicação digital por conta de uma percepção maior, vamos dizer assim, de um crescimento da percepção que o dispositivo interessa, que o... tanto o suporte quanto as interfaces, né, interface não no sentido de estudos de interface, mas da interface mesmo, né, daquilo que a gente olha e interage, né, no dispositivo, no computador, né, na tela, vamos dizer assim, ele vem por essa área, assim, então ele vai vir com uma certa percepção que isso é importante, que isso cria uma certa mediação que interfere, direciona de alguma forma a forma, o jeito como a gente percebe e consome, né, os produtos digitais. E aí ele vai, ele vai chegar, como eu tinha falado, associado com o conceito de usabilidade para avaliar site, vamos dizer assim, né, a primeira entrada vai ser por ali, porque o conceito de a Fordance, ele vem, ele chega na comunicação pelo Jacob Nielsen, né, pelo Nielsen, Norman Nielsen grupo, e a gente fala muito do Jacob Nielsen pensando na ideia de usabilidade, mas o outro e o outro nome dessa, desse instituto é o Norman, que é o Donald Norman, que é um... um designer, que vai tentar sistematizar o... essa forma de escrever, né, de fazer com que os objetos tenham em si uma... um uso pré-determinado, e não só isso, mas quando você vai usar esse objeto, que se não deu certo, você tenha já um outro... já pense num outro jeito de usar, assim, todo mundo enfia um USB no computador, e é rolado, então o que que você faz quando você erra o lado? Você enfia do outro lado, então você tem 50% de chance ali de conseguir acertar de primeira, então isso faz parte do mapa mental, se você erra de um jeito, você vai tentar de outro, e o... o conceito de a Fordance vai lidar com essa ideia também de... não só do uso, mas assim, o que que eu faço depois que eu tentei usar e não consegui, né, então tem um mapa mental de passos que você vai fazer, né, de outras formas que você vai tentar usar esse dispositivo, essa ferramenta, vamos dizer assim, até você acertar, né, você vai procurar lógicas ali internas e o... isso tem que estar ali no... no objeto, né, o designer vai assumir essa responsabilidade de... de fazer com que você entenda, e isso é muito tranquilizador, assim, porque sempre que você pega alguma coisa e vai tentar usar e erra, a culpa não é sua, a culpa é do designer, que não deixou a instrução clara ali, ou não usou a forma mais intuitiva, vamos chamar assim, de uso desse... desse objeto, mas o conceito de a Fordance, ele vem, ele é apropriado pelo design, esse é o caminho de entrada para o campo da comunicação, mas ele vem da psicologia social, originalmente, né, com o JJ Gibson, foi o pesquisador que criou esse conceito, a partir da percepção do ambiente, né, então ele começa com essa percepção do ambiente, aí para qualquer animal, né, não só humanos, digamos, como você consegue usar o ambiente a seu favor, se um bicho ou uma pessoa vai subir num galho de árvore, tem que perceber se esse galho de árvore suporta o peso dele, e essa percepção está... é um embrião, vamos dizer, do conceito de a Fordance, aí depois ele é apropriado pelo design, se transforma em alguma coisa que o designer coloca no objeto, né, perde essa vinculação relacional, e a perspectiva mais contemporânea do conceito vai lidar com um combo ali, um pouco de relacional e um pouco de inscrição. Então, a gente tem uma Fordance que está ali inscrita no objeto e nós temos formas de apropriação, né, como você falou, e existe, existem a Fordance que estão escondidas e a Fordance que estão mais explícitas quando a gente pensa nesse conceito aplicado à comunicação? Sim, tem... tem duas coisas que são muito importantes para a gente, dentro do conceito da comunicação, né, então você pode pensar que um produto tem diferentes a Fordance para diferentes públicos, né, então se for pensar numa rede social, essa rede social vai ter uma... um portão de entrada, vamos dizer assim, para quem é usuário, né, que está ali fazendo seu... comentando seus conteúdos, postando suas coisas, ele vai ter uma outra... uma outra interface, vamos dizer assim, para o mercado publicitário, né, que vai... vai lidar com impulsionamento, direcionamento de público, e vai ter uma terceira interface ainda que são para os desenvolvedores. Então, cada um desses usuários pode fazer coisas diferentes com essa... com essa plataforma. forma, isso, para o campo da pesquisa, é fundamental para a gente entender, entender, assim, como são as... como funcionam essas plataformas, né, porque o usuário não tem a menor ideia que... que um conteúdo foi impulsionado, por exemplo, são a Fordance de diferentes usuários, de diferentes públicos, vamos chamar assim, né, e você também tem a questão de... das Fordances escondidas, né, são... Isso acontece muito com videogames antigos, que tinham códigos, que você pulava fases, enfim, é... Foram descobrir uma fase secreta de Mario Bros, 30 anos depois, porque foi uma Fordance escondida, uma brincadeira ali que o programador do jogo fez, é... que você só conseguia chegar naquela fase de uma determinada forma, e isso é uma Fordance escondida, né, é um código que só poucos iniciados ali conhecem, e conseguem acessar todo o... o... o ambiente, vamos chamar assim, o ambiente digital. Você falou uma coisa muito interessante. A gente estava falando até então em a Fordance de dispositivos, de objetos. A gente pode pensar também em a Fordance de plataformas? Como é que a gente pensaria, por exemplo, como você começou a indicar a Fordance de plataformas de rede social ou de plataformas digitais específicas? Podemos, sim. A Fordance vai funcionar, pensar em comunicação digital é uma coisa muito delicada, vamos dizer assim, porque poucas coisas são tácteis, são palpáveis, né? Tinha uma... uma piada, né, no começo da área de informática, né, que... Software é o que você xinga, hardware é o que você bate, né? Que é... tentando diferenciar ali o que é aparelho técnico e o que é... interface, vamos dizer assim, o que é coisas que são somente uns zeros, né? Então, você vai ter um nível de a Fordance que são de coisas tácteis, né? Um notebook, um telefone, um tablet. E você vai ter plataformas que são... A Fordance que são do sistema operacional, vamos dizer assim, Android, iOS. E você vai ter a Fordance dos programas que estão rodando nesses sistemas operacionais que estão nesses dispositivos, nesses aparatos técnicos. Então, sim, sim, a gente pode pensar em a Fordance dessas plataformas de rede social e diferentes plataformas para diferentes usos, né? E públicos que você vai ter interagindo ali, né? Interferindo, vamos dizer, nesses processos das redes sociais. E esse é um campo muito rico para a área, para a pesquisa da área da comunicação, né? Porque a gente vai entender o que é possível fazer dentro dessas redes. E o que é possível fazer dentro dessas redes é o que é possível medir, né? O que é possível a gente coletar depois e tentar... Ter como dado, né? Retirado dessas redes, né? Ou até, assim, ressignificado de alguma forma. Eu ia te perguntar justamente isso. O que eu consigo descobrir quando eu estudo a Fordance de plataformas digitais? De outra maneira, como é que eu penso, como é que eu construo, como é que eu chego até um problema de pesquisa que envolva a Fordance de plataformas digitais ou de objetos digitais? Você pode olhar muitas coisas, né? Então, assim, o primeiro passo é tentar... Se a gente fosse fazer uma pesquisa pura de a Fordance, né? Você ia tentar ver se uma plataforma é mais fácil de usar do que outra, né? Então, você... Não é só fácil de usar, mas, assim... Que público ela projeta? O que ela diz para o público dela, né? Os usuários que, como eles devem operar? O que ela está tentando simular, né? Se você pega um Kindle, por exemplo, que é um leitor de livros digitais, ele vai ter uma estratégia ali de desaparecimento, né? Toda a interface vai desaparecer para que ele pareça mais uma página de livro. Então, você tem claramente ali o endereçamento, né? De para que aquele negócio serve? Qual é a intenção daquela ferramenta ali? Então, uma coisa é pensar, vamos estudar a Fordance desse dispositivo, desse aplicativo para ver como ele... O que ele quer, para quem ele fala, né? Outra coisa é a gente usar a Fordance como uma estratégia para fazer o desenho da pesquisa com métodos digitais, né? Ou de forma geral, né? Especialmente com métodos digitais, porque a gente vai coletar dados, né? Vai tentar coletar dados, está cada vez mais difícil, né? Dessas plataformas digitais. Mas você não pode coletar dados que não existam. Então, se o Spotify não coleta informação de gênero sobre os perfis, você não tem como coletar esse dado de forma automatizada, porque esse dado não está lá. Você teria que tentar, de algum outro jeito, interpretar os nomes para ver quais são nomes de homem e quais são nomes de mulher, quais são indefinidos, né? Então, assim, isso tem a ver com o desenho da pesquisa também. Você consegue fazer nessa rede social o que a rede social permita que você faça, no fim das contas, né? Não é um olhar determinista no sentido de... A tecnologia determina o que você faz, mas existem funções que estão pré-dispostas nessa rede social e você vai ressignificar, interpretar o que essas funções significam, né? E o impacto delas, mas você não consegue coletar o que não está lá. E, ainda assim, tem outras... Algumas restrições, tipo... No começo, você poderia coletar no Facebook, por exemplo. No começo, você conseguiria pegar dados de tudo, né? De perfil, de páginas, de grupos públicos e privados. Depois, ficaram só das páginas públicas, né? E grupos abertos. Então, se você vai fazer alguma mineração de um grupo... Pegar todas as falas de um grupo fechado, tem algumas ações que você teria que fazer. Hoje em dia é fechado, mas por muito tempo você teria que ter uma autorização dos administradores da página. Ou você ser colocado como administrador para conseguir fazer isso. Então, isso é uma restrição, vamos dizer assim. É uma limitação que você tem que contar na hora da pesquisa. Senão, você imagina que vai coletar todos os dados de um grupo fechado e esse grupo... Isso não é possível fazer de forma... A partir da API ou por conta da própria estrutura da ferramenta. E para a gente encerrar, você já falou aqui de vários desafios metodológicos. Você acha que o conceito de affordance hoje ele é naturalmente aplicado nas pesquisas em comunicação digital? Mesmo quando ele não é, por exemplo, uma perspectiva teórico-metodológica por conta da natureza do objeto? Ou isso não ocorreria? Olha, o conceito de affordance ele é um conceito que enriquece muito a pesquisa na comunicação. Porque ele vai tirar o foco apenas da interação, apenas do conteúdo que está postado ali. Ele vai abrir um pouco o escopo para tentar pensar na natureza desse suporte. Então, mesmo que ele apareça de forma contextual, eu acho que ele é um conceito que poderia ser mais transversal na área da comunicação. Ele acontece muito de forma... como uma barreira natural, vamos dizer assim. Você vai tentar fazer uma pesquisa. Pesquisa sobre o Twitter. Vou medir, recote, retweet e menção. Porque é isso que é possível tirar da API. Então, a ideia de affordance, mesmo que ela não apareça como conceito, ela acaba direcionando a pesquisa porque são as affordances dessas plataformas que vão permitir que você colete coisas ali, que você meça, que você use as métricas das redes sociais, do Google, enfim, das ferramentas digitais para conseguir coletar coisas. Conseguir tirar dados ali, principalmente dados com volume um pouco maior. Dados que não são feitos de forma manual. Então, mesmo que ele não fale dele, ele está lá. A ideia da affordance, você faz o que é possível fazer. Você pode discutir isso ou não, mas é um conceito bem rico. Bom, Marcelo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por falar para a gente um pouquinho sobre esse conceito tão importante hoje nas pesquisas de comunicação digital. Agradecemos a sua participação, sua colaboração, sua liderança para a gente no grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo e sua participação aqui hoje. Obrigado, espero ter clareado um pouco as coisas sobre a ideia de affordance. Então, tá. Até mais, gente. Até o próximo, que trem é esse. Tchau, tchau.